Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Parque da Jaqueira, em Recife, trazendo reflexões importantes para você. Lembrando que você pode assinar aí, clicando aí na tela do nosso canal no YouTube, você pode assinar o nosso canal e receber essas dicas diárias também, participar da TV Saúde Quantum, que é um canal do meu canal no YouTube onde eu respondo perguntas todas as segundas-feiras, tá bom? Então será um prazer ter você conosco nessa jornada. Então vamos para a reflexão quântica de hoje. Qualifique as suas relações. Agir sempre com transparência e integridade proporciona laços fortes e perentes. É muito importante a gente ter consciência de que o nosso estado predominante, o nosso estado, o que a gente chama quanticamente na linguagem da física quântica, a gente chama de estado vibracional predominante, é exatamente aqueles pensamentos, os sentimentos, as emoções que nós colocamos mais à nossa atenção, entendeu? Então tudo aquilo que você direciona mais à sua atenção é ali que vai estar a sua energia, tá? E é muito importante você entender que você funciona também como uma antena. Nós somos uma antena eletromagnética. Nós estamos emitindo sinais eletromagnéticos, isso a ciência vem comprovando já há muito tempo e nós também recebemos esses sinais de volta. Então aquilo que a gente, a nossa ação no mundo, ela está associada a esse estado vibracional. Então se você age, por exemplo, sem integridade no que você faz, sem transparência no que você faz, sem honestidade, o que acontece? É como se você estivesse mandando esse sinal, tá? Se você age assim, se a sua ação, mesmo que as pessoas não saibam que você age assim, mas você está emitindo esse sinal, não tem como você mentir para o universo, entende? Então o que acontece? Você vai atrair as pessoas que estão nessa vibração também. É como se você estivesse ali plantando no seu jardim, né? Uma série de flores, alimentos para atrair aqueles seres, né? Ou seja, que estão nessa vibração. Então você vai terminar atraindo para o seu círculo de relacionamento também pessoas que são desonestas, que não são íntegras, pessoas... Enfim, qualquer padrão que você esteja emanando de forma predominante é o que você vai atrair para você. Então qualificar exatamente essa sua vibração, estar sempre vigilante a qualidade dos seus pensamentos, né? Não se deixando levar pelas emoções negativas, buscando as causas, o que é que está por trás desses estados vibracionais que estão tirando a sua paz, que estão tirando você do eixo. É fundamental para que você não entre na cultura da reclamação, da queixa, da vitimização e sem perceber que o que está acontecendo com você, na verdade, você que atraiu isso para a sua vida. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente cria com responsabilidade, a gente qualifica as nossas ações, os nossos pensamentos e aí a gente começa a ter o retorno merecido e que está proporcional àquilo que a gente está criando, ok? Então se gostou, deixe a sua curtida, assine o nosso canal e também acesse essas sacadas quânticas lá no nosso podcast, o Quantumcast, que é um dos mais ouvidos do Brasil. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?